Salve investidores, eu sou Rodrigo Calabar e você está no canal Divulgador Cripto. E se você já é um seguidor deste canal, calma, não se assuste. Eu troquei o nome do canal e expliquei no vídeo que está nos destaques aqui do canal, tá? Sim, este era o canal Monetizando na Net e eu troquei o nome porque agora este canal vai postar apenas conteúdos exclusivos do mercado de criptomoedas. E este aviso será repetido no início de mais 10 vídeos consecutivos que eu vou postar aqui no canal para que a gente alcance o maior número de seguidores possíveis para ficar sabendo destas mudanças. Agora vamos para o conteúdo deste vídeo. Investidores, o Bitcoin disparou e ultrapassou pela segunda vez no ano 30 mil dólares, galera. Além disso, puxou muitas altcoins e até memicões embarcou aí neste foguete sem freio, galera. E por que isso aconteceu em meio a toda a crise que o mercado de criptomoedas está passando, a SEC perseguindo as criptomoedas, as exchanges e o Bitcoin dispara? Na verdade, eu até falei um pouquinho sobre isso aqui no domingo que eu faço o resumo cripto e um dos motivos foram empresas financeiras tradicionais solicitando a SEC que pudessem negociar ETFs de Bitcoin, como foi o caso da BlackRock. Mas a gente já viu outras grandes empresas de Wall Street fazendo esta mesma movimentação e eu vou pegar aqui duas notícias rapidamente aqui junto com vocês para vocês saberem que empresas são essas. E olha aqui, galera. Na última semana, gigantes financeiros revelaram um forte interesse pelo mercado de criptomoedas, sobretudo pelo Bitcoin, o que ajudou a impulsionar os preços dos ativos. A gestora BlackRock, por exemplo, submeteu à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, no dia 15 de junho, um pedido para lançar um fundo de investimentos negociados em bolsa, o ETF, de Bitcoin à vista. A Coinbase é listada como custodiante de Bitcoin para o ETF da BlackRock. Se aprovado, o ETF permitirá fácil acesso para os investidores obterem exposições às criptomoedas em um produto de uma das maiores empresas de Wall Street. Aqui mais embaixo vem, em seguida, as gestoras da Woodson Tree e Invesco seguiram os passos da BlackRock e também apresentaram pedidos para lançarem seus próprios ETFs de Bitcoin e Spot. E agora vem essa aqui, galera. Exchange da Fidelity e solicitação de The Trust Bank. Enquanto isso, chegou no mercado, na terça-feira, dia 20, uma nova exchange de criptomoedas sem custódia, a EDX Markets. A plataforma em questão foi fundada por grandes instituições financeiras. De acordo com o anúncio, a EDX Markets vai permitir a negociação segura e compatível de ativos digitais por meio de intermediários confiáveis. Agora vamos dar aqui uma olhada também na notícia que saiu no portal do Bitcoin. Tokens listados por nova corretora decolam. Bitcoin Cash ganha mais de 30%. Criptomoedas estão listadas na corretora institucional EDX Markets, controlada por gigantes de Wall Street, galera. Então vocês podem ver aí a mesma coisa relacionando esta alta do Bitcoin aos interesses dessas grandes empresas de Wall Street, especialmente no Bitcoin. Mas como a gente bem sabe aqui, o Bitcoin costuma puxar o bonde todo, né? E vamos dar uma olhada aqui no gráfico da CoinMarketCap, como está o nosso Bitcoin agora no dia 21 de junho às 5h30 da tarde, galera. Ele está aqui em real brasileiro. Eu vou mudar aqui para dólar, tá? 143 mil reais. Ele já passou disso hoje, aqui o pico que ele alcançou, certo? Então aqui, galera, o Bitcoin está sendo negociado agora a 30 mil dólares, certo? E uma alta aqui no dia de 7,5%. Mas em 7 dias, olha só quanto o Bitcoin cresceu. 17,8% em 7 dias, galera. Quem acha aí que o Bitcoin vai acabar? Que as regulações que estão acontecendo no mercado de criptomoedas vai acabar com este mercado? Só lamento porque não está parecendo que isso vai acontecer não, viu? E eu vou mostrar aqui outras criptomoedas que seguiram essa tendência de alta também do Bitcoin. Então, galera, como vocês podem ver aqui, praticamente todas as criptomoedas pegaram a tendência de alta do Bitcoin e o aumento foi bem expressivo, galera. Então, eu estava com algumas criptomoedas aí dando prejuízo na minha carteira já faz mais de duas semanas e eu consegui agora, hoje, neste dia, lucrar com todas elas. Então, este aumento aqui, nesta última semana aqui, ele já vinha sendo gradualmente, pouquinho, pouquinho, mas hoje, realmente, o Bitcoin disparou aí com essas grandes empresas aí demonstrando interesse no mercado de criptomoedas. E não tem como ser diferente. A tokenização é uma realidade, é o futuro de muita coisa que está acontecendo hoje no mercado financeiro, com a Web3, com o Metaverse e com muita coisa relacionada à tecnologia, com inteligência artificial, galera. Então, mesmo que haja uma pressão regulatória, que eu não acho uma coisa ruim, ao contrário da maioria dos investidores de criptomoedas, eu não acho que a regulação seja uma coisa ruim, até porque este mercado tem muita gente que não entra nele por conta de medo mesmo dos golpes, das fraudes que tem aqui. É como se fosse um mundo sem lei. Inclusive, eu demorei muito de entrar no mercado de criptomoedas por conta disso também. Antes, renda variável na minha vida era só o mercado de ações, mas eu sempre tive muito receio por conta disso, por conta das fraudes, dos golpes, da falta de regulação mesmo, porque, galera, isso aqui é muito golpe mesmo que acontecem. E os pequenos investidores, com seu pouco dinheiro ali para entrar neste mercado e ser roubado, é muito complicado, galera. Então, a regulação vai dar mais segurança aos investidores. Empresas, grandes empresas do mercado tradicional, vai entrar nisso aqui forte, não tenha dúvidas que isso vai acontecer. grandes bancos aí, grandes empresas, na verdade, já estão entrando já há algum tempo e isso, a tendência é que aumente ainda mais. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque vai trazer muito mais investidores para este mercado, dando grandes oportunidades aqui para ganhar mais dinheiro no mercado de criptomoedas. E se você gostou desse vídeo, like para fortalecer, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.